Hoje eu vou te apresentar um aplicativo onde você pode obter uma renda através da internet e tudo o que você precisa para começar está na palma das suas mãos, apenas um telefone celular. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para você que é novo aqui e ainda não conhece meu trabalho, muito prazer. Eu me chamo Romário e aqui nesse canal eu vou falar a respeito de renda extra, empreendedorismo, marketing digital. Te dou as melhores dicas de como você pode obter uma renda através da internet. Então se você é novo aqui e já sai aquele protocolo, clica nesse botãozinho vermelho aí abaixo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo porque eu estou sempre postando os melhores conteúdos. Semanalmente eu posto muito vídeo aqui dentro do canal para ajudar você a prosperar principalmente nesse ano de 2021. E nesse vídeo eu vim te mostrar um aplicativo onde você pode obter uma nova fonte de renda através da internet. Então hoje eu vim falar com vocês a respeito do aplicativo da Binomo. Eu sei que existem muitas plataformas que te prometem fazer dinheiro e muitas delas não são tão seguras quanto parecem. Porém a Binomo é totalmente confiável e segura. Não se trata de esquema de pirâmide ou qualquer tipo de coisa legal. A Binomo é uma plataforma de investimentos inteligentes. Através da Binomo você consegue fazer análise de um gráfico onde você pode definir os valores do ativo. Se você acertar que aquele determinado ativo vai subir ou vai descer em um determinado período de tempo através dos seus investimentos. Mas atenção, a análise gráfica através da Binomo é uma análise complexa. Isso requer um tempo de estudo e que você pratique antes de fazer qualquer investimento. Pois qualquer investimento você corre risco de percas. Por isso a Binomo não se preocupa com você. Ela presta suporte 24 horas e ainda te fornece uma conta demo com saldo para você poder treinar. Então através do primeiro link aqui na descrição você pode baixar a Binomo no seu celular. Serve tanto para Android quanto para iPhone. E você já pode ter essa conta demo em mãos para você começar as suas análises gráficas. E assim você pode estar treinando para depois aí sim você começar seus primeiros investimentos. Fica até o final desse vídeo porque no final desse vídeo eu vou te mostrar como que você pode fazer os depósitos na sua conta real. Como que você vai sacar o seu dinheiro e ainda vou mostrar as minhas operações de hoje. Então é importante você assistir esse vídeo até o final. Se você não deixou o seu like ainda, confere aí. Deixe o seu like. Deixe um comentário aqui abaixo também que é muito importante para o crescimento do canal. Então através da Binomo é totalmente possível você obter uma renda precisando apenas de uma conexão com a internet e um celular assim como esse. Porém requer estudo. Você precisa analisar os gráficos, identificar os padrões e saber como que funciona a volatilidade do mercado. Com a Binomo você ainda tem possibilidade de participar de torneios de maneira semanal e receber recompensas por isso. Ah, e antes de qualquer coisa lembre-se, para você participar da Binomo e começar as suas negociações, os seus investimentos, é importante que você seja maior de 18 anos. A plataforma é para pessoas maiores de 18 anos. Então não esqueça disso. Bom pessoal, então eu estou começando hoje o meu dia de análises. Estou observando os movimentos do gráfico para começar a fazer os meus primeiros movimentos de hoje. É muito importante que você faça essa análise gráfica de maneira criteriosa para você começar a fazer o seu investimento. Então estou pegando aqui uma forte tendência de alta. Vou fazer a compra desse ativo. E aí agora nos resta esperar ver como é que vai ficar o movimento dessa operação. Muito bem, então eu tive sucesso nessa primeira operação, como vocês puderam ver. Fiz um investimento de R$200, tive um retorno. Bom, agora eu estou verificando uma tendência que o gráfico vai descer. Então vou entrar aqui com uma outra operação. Muito bom, como vocês puderam ver, o gráfico realmente desceu. Eu obtive sucesso nessa operação. Então vou fazer mais algumas análises e vou ver se eu pego alguma outra oportunidade. Já está fazendo aqui mais uma ação dentro do gráfico. Então vou entrar com uma operação de venda. É galera, aqui nesse movimento infelizmente a vela acabou rompendo para cima. Porém, como eu já obtive sucesso nas minhas duas últimas operações, eu encerro por aqui os meus dias de operações com um saldo positivo e com a minha meta já batida. Bom galera, então como vocês viram, acabei de bater minha meta diária. Muito tranquilo de operar através do aplicativo da Binomo. Então não perde tempo, já clica no primeiro link que está aqui na descrição, baixa a Binomo no seu celular e comece a fazer os seus testes. Lembrando que você tem a conta DEMO para você treinar até você ficar bom nos seus investimentos. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado dessa dica. Não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui abaixo e eu conto com vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus. Um grande abraço para todos e fiquem com Deus.